Boa tarde Então, boa tarde A gente está aqui abrindo uma palestra Que vai ser dada pela arquivista Carolina de Oliveira Que desenvolveu o ano passado Apresentou sua dissertação de mestrado Sobre um estudo de casos sobre Datasets do Ministério da Justiça Dados brutos ou documentos arquivísticos Essa é um tema muito, muito contemporâneo Muito novo Que eu dou os parabéns Sempre falo com a Carolina Que bom que você desenvolveu esse tema Porque é muito novo Você justamente saber essa diferença O que é dado, o que é informação O que é documento, o que é documento arquivístico E afinal, você tem os dados abertos Mas o que é isso? Então ela trabalhou muito essa questão Ainda teve uma parte empírica de estudo do Ministério da Justiça Que ela vai falar A Carolina, ela é graduada em arquivologia Pela Universidade lá de Santa Maria E agora defendeu o mestrado aqui pela Unirio E é minha colega da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos Com ótimas contribuições E ela é uma das pessoas autoras da Resolução 36 Sobre gestão de e-mails Que é uma resolução que ajuda bastante A gente ter uma noção de como é que se faz a noção Não, a gente aprender É só aplicar a resolução Então, eu tenho essa alegria De ter a Carol na nossa Câmara Técnica E eu acho que está devidamente apresentada E agora você fala bastante para a gente, Carol Tá bom Ah, depois então Como é que você quer fazer? Você quer falar e... Tá Tá bom Tá bom Tá Boa tarde a todos Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Eu agradeço a Casa de Rui Barbosa Por essa oportunidade E o privilégio de eu estar aqui hoje Porque essa série de Memória e Informação Ela traz uma contribuição muito importante para a nossa área E em especial eu agradeço a doutora Roseli Rondinelli Pela lembrança do meu nome e do tema da minha pesquisa Que como ela mesma já colocou É um assunto contemporâneo E afeta diretamente o nosso trabalho como arquivista Então, essa pesquisa Ela foi desenvolvida no âmbito do Ministério da Justiça E por eu ser funcionária do Arquivo Nacional E nós, como órgãos, somos subordinados ao Ministério da Justiça E quando eu fiz o mestrado, ele é um mestrado profissional Então, eu quis unir essas duas coisas Ter um trabalho acadêmico, com uma fundamentação teórica acadêmica Mas também que ela pudesse ser aplicada no âmbito profissional Então, isso vem ao encontro do objetivo desse mestrado profissional Então O tema da pesquisa foram, basicamente, os dados governamentais abertos Como eu falei, ele foi desenvolvido no Ministério da Justiça E qual foi o meu objeto de pesquisa especificamente? Foi essa lista de terceirizados Que são contratados pelo Ministério da Justiça Para prestação de serviços dentro do Ministério Então, essa lista de funcionários terceirizados Na verdade, é o que eles chamam de dataset Nesse âmbito dos dados governamentais abertos O recurso que se é utilizado para disponibilizar esses dados para o cidadão É por meio desses datasets Então, como que eles disponibilizam no site do Ministério? Eles fazem planilhas de, no caso, que foi até o que eu estudei É uma planilha de Excel O formato é proprietário Nesse formato XLS Então, a carinha da planilha é essa Então, vocês vão observar que eles têm alguns campos que são pré-definidos E a partir desses campos pré-definidos Eles fazem a alimentação com os dados E disponibilizam isso no site do Ministério da Justiça Que, ao final, eu vou mostrar para vocês como que é feita essa publicização dos datasets Então, quando eu pensei nesse tema dos dados governamentais A minha primeira questão que vinha E a partir disso foi a minha problemática Era, mas isso é um documento arquivístico Por que eu achava que era um documento arquivístico? Pela forma em que ele se apresenta Então, pensando o documento digital Essa é a forma manifestada dele Em que ela é compreensível para o ser humano E também para outros sistemas informatizados Ele passa a ser compreensível Então, no momento em que eu vi essa planilha Eu pensava, bom, ela tem uma forma fixa Ela tem um conteúdo estável Só me faltava identificar outras características do documento arquivístico Então, foi a partir disso que eu pensei Em fazer a análise diplomática desse dataset Disponibilizado pelo Ministério Então, para eu fazer essa análise diplomática Qual foi a ferramenta, até o acaboso teórico que eu utilizei Foi muito o projeto Interpares Que é dirigido pela professora Luciana Durante E quando eu pensei em fazer essa análise Eu usei esse modelo de análise diplomática Que ele foi utilizado no âmbito do projeto Especificamente na sua fase 2 Que ele ocorreu no ano de 2008 Então, esse modelo Ele é um questionário E nesse questionário São cinco questões que abarcam As cinco características do documento arquivístico Ou seja, ele digital ou não digital Tem as mesmas características O digital, ele é até mais premente Essa questão do conteúdo estável Quando eu comecei a analisar a planilha Eu fui respondendo a essas questões Ah, ele tem forma fixa? Tem um conteúdo estável? O seu contexto é identificável? Ele tem as pessoas envolvidas na ação Que é o originador, o destinatário Tem o produtor Então, e a outra questão é O participar de uma ação E ter a relação orgânica Então, dessas características todas Durante a pesquisa Eu sempre tive o questionamento Para eu ter um documento arquivístico Com certeza Ele precisa apresentar Todas as cinco características? Então, esse era um dos questionamentos Então, se fosse por isso Logo de cara Não tanto de cara Assim, porque foi onde eu fiquei na dúvida Mas, essa planilha Que era disponibilizada Ela não tem a relação orgânica Que é a principal característica Do documento arquivístico É essa Se a gente quer diferenciar Quando alguém pergunta Tá, mas o que é um documento arquivístico, então? Qual a diferença dele Para um documento bibliográfico Ou museológico? Eu, pelo menos, respondo Sempre a partir dessa questão Da relação orgânica Que é o principal diferencial No meu entendimento E participar dessa ação Também Então, você pensando Para que que era criado Ou melhor Para que foi criado Essa planilha O que a gente costuma Chamar de dataset Que amplamente Você acaba Entendendo como Conjunto de dados Então, essa planilha Foi criada para que? Se ela é uma lista Dos funcionários Terceirizados Contratados Para trabalhar no órgão Ela deveria ter Outros elementos No seu conteúdo Para me satisfazer Essa questão De que realmente Ela é um documento arquivístico E, no entanto Não obtive Essas respostas Analisando as propriedades Dessa planilha E, quando eu comecei A pensar Que, bom Se não é um documento Arquivístico Ela é um dado bruto Para chegar Nessa minha resposta Eu tive que fazer Uma revisitação Dos conceitos Até mesmo Do que a gente já viu Durante a faculdade Que é Do próprio conceito De documento arquivístico O que é esse documento arquivístico Então, o que é um documento O que é uma informação E o que é um dado Essas definições Para nós Elas São até Assim Prontas A gente Ah, não Dado é a menor parte De uma informação A informação É um conjunto De dados Que, se tem semântica Ela passa E está registrada No suporte Ela passa a ser Um documento E o documento Se ele participa De uma ação Ele Aí é um documento Arquivístico Para a gente É muito Já assim Pronta a resposta Esse alinhamento Do raciocínio Porém, quando você Traz isso Para o ambiente digital É muito mais Difícil Achar essa resposta Porque Quando você Conversa Com As equipes Da área De tecnologia Até mesmo Os estudiosos Da área De computação Muitas vezes O que eles Entendem Por dado Para nós Ele pode ser Entendido Como um documento Então Foi esse Questionamento Assim Que Para a fim Dessa pesquisa Eu achei Que foi Como que eu posso dizer Suficiente Para eu achar A minha resposta Porém, eu acho Que é um questionamento Que nós Arquivistas Ainda temos Que continuar Trabalhando E pensando Mais Sobre esse Dissernimento Do que é Essa diferenciação Entre cada um Dos temas E os seus Conceitos Teoricamente A gente até Consegue Delimitar Isso de uma Maneira Mais simples Mas a partir Do momento Que você Pensa Um banco De dados Aí o que Que é ali Nesse banco De dados É um Dado É um Documento É uma Informação É um Documento Arquivístico Então Esses Questionamentos É que Essa Questão Do ambiente Digital Traz Para a gente Repensar E Sair um Pouco Do automatismo Do só Responder Que não É todo Um documento Arquivístico Que ele Produzido No decorrer De uma Atividade E tal Então É Isso foi o bacana Da pesquisa Mas ao mesmo tempo Foi uma coisa Que me deixou um pouco Insegura Na verdade Porque Quando você Começa A ler Os artigos De outras áreas Do conhecimento Principalmente Essa de computação E A ciência Da informação E tal Outras questões Vão surgindo E para você Comparar Com o que você Já teve No seu Acabouço Teórico Da arquivologia Então Foi um Desafio Trabalhar Com essa Questão Então Como eu falei Dentro da pesquisa Foi suficiente Fazer Essa conexão Para mim E Para eu Poder chegar No resultado Da minha Pesquisa Então O resultado Como método Da Para coleta De dados Na pesquisa Eu utilizei O serviço De informação Ao cidadão Que são Os SICs Então Eu usei O SIC Do MJ Usei O acesso A própria Página Do MJ Que os órgãos Trabalham Com a parte De transparência Ativa Para tentar Identificar Qual era a origem Dos dados Que estão Sendo Lançados Nessas planilhas Do Neste caso Com a relação Dos funcionários Terceirizados Trabalhando No MJ Então Eu cheguei Com Os questionários Feitos Por via Do SIC Cheguei Ao resultado De que O dataset Ele é Um dado Bruto Porque A fonte Dele Ou seja A fonte Dos dados Que estão Ali nessa planilha É esse Relatório Quadrimestral De contratação De mão de obra Terceirizada Então Esse documento Ele é Produzido Nessa atividade De contratação De terceirizados Dentro do órgão Então O meu entendimento A partir Dessas Respostas Foi de que O documento Arquivístico É esse Relatório E Uma curiosidade Que Eu tive Também É Que Esse relatório Ele é Produzido Também Sob Demanda Da CGU Então A Controladoria Geral Da União Para dar Conta Das ações De transparência Do governo Brasileiro Ela faz Alguns Ofícios Circulares Para Para os Órgãos Solicitando A elaboração Desses Relatórios Com relação Às Contratações Feitas No caso Do Ministério Da Justiça Para Justificar Os Gastos Orçamentários Com relação À Contratação De pessoal Não tem problema Então Por conta Disso É que Eu cheguei A esse Resultado Que a Planilha Então Esse Dataset Ele não tem Relação Orgânica Com nada Ele Não Participa De ação Nenhuma Por conta Disso Eu entendo Que ele É um Dado Bruto Ou seja É uma Parte Que foi Produzida Ali Para Disponibilizar Para o Cidadão Ele não Tem essa Relação Nenhuma Então Uma vez Publicado O Dataset No site Do MJ Tem uma Seção Específica Para os Dados Governamentais Abertos Então Uma vez Disponibilizado Essa Planilha No site O cidadão Ele vai Lá Coleta Esses Dados E Reutiliza Esse Dado Para Uma Outra Finalidade Que Lhe Seja De Interesse Então Cumpre Com Uma Das Premissas Da Questão Dos Dados Abertos Que É O Reuso Desse Dado Por Qualquer Pessoa Qualquer Cidadão Sempre Visando A questão De Controle De Governo Controle Das Ações Governamentais Pensando Também Numa Questão De Melhoria Das Políticas Públicas Então Uma Vez Que Ele Seleciona A planilha Lá Pega Um Dadinho O Dado Ele Aí É Reutilizado Da Maneira Que O Cidadão Lhe Acha Que Interessa Aqui Vale Destacar Que Como Tem Sido Feito O Reuso Desses Dados É Sempre Por Meio De Aplicativos É Aí Que Entra A Parte De Tecnologia Da Informação E Comunicação Então O Como Está Sendo Reutilizado Esses Dados Que São Publicados É Por Meio De Aplicativos Então Existem Até Campeonatos Que São Feitos Até Mesmo O MJ Já Realizou Uma Edição Estava Para Realizar Uma Segunda De São Campeonatos Para Desenvolvimento De Aplicativos E Quando Geralmente Quem Participa Disso São Universitários Então São Acadêmicos A área De Tecnologia Da Informação De Computação Que Desenvolve Aplicativos A partir Desses Dados Que Estão Disponibilizados Nos Sites Dos Ministérios Na parte Do Governo Brasileiro Então Eles Reutilizam Isso Da Maneira Que Eles Entendem Como Por Exemplo Quero Indicar Que Na Minha Rua Existem Tantos Buracos Por Metro Quadrado E A Prefeitura Não Está Fazendo Nada Ou Numa BR-101 Da Vida O Governo Também Não Está Prestando Atenção Com Relação As Placas Então Eles Fazem Essa Eles Vão Cruzando Esses Dados Que Eles Coletaram Das Páginas Ou Seja Desses Datasets Que São Publicados Eles Vão Coletando Esses Dados Fazem Cruzamento E Vão Apontando A Resposta Para Esse Questionamento Que Eles Fazem No Interesse Que Que Tiveram Para Desenvolver O Aplicativo Então Feito Essa Questão Identificado Que A Origem Desses Dados Governamentais Eles São A Partir De Documentos Arquivísticos Então Eu Chego Ao Entendimento De Que A Gestão Arquivística Dos Documentos Ela Dá Um Apoio Essencial Para A Questão Dos Dados Abertos Porque Se Tem Na Área De Computação Eles Estudam Há Muitos Anos Isso Foi Uma Das Coisas Na Pesquisa Que Eu Achei Interessante Porque Até Então Eu Comecei A Tomar Conhecimento Desse Assunto Em 2012 Que Comecei A Questionar Algumas Coisas E Tal Eu Achava Que É Um Assunto Super Novo Século 21 Mas Quando Eu Comecei A Ler A Respeito Disso Eu Vi Existem Artigos De Doutores Na Área De Computação De 1990 Falando Sobre Essa Questão Dos Dados A Qualidade Dos Dados Que É Uma Outra Premissa Também Na Questão De Dados Abertos Nessa Iniciativa Dos Dados Abertos É A Qualidade Desse Dado Que Está Sendo Publicado Publicado E Nesse Ponto Da Qualidade Desse Dado Que Tem Sido Publicado É Que Eu Vejo A gestão Arquivística Essencialmente Essencial Nessa Questão Porque Uma Vez A Gente Dado Você Faz A Gestão Dos Documentos Arquivísticos Seja Eles Digitais Ou Não Digitais No Caso Que Eu Até Enfatizei Mais O Digital Mas A Gente Pensando A Produção O Uso E A Destinação Desses Documentos É Essencial Para Que Você Mantenha A Qualidade E A Gente Tem A Qualidade Dos Documentos Arquivísticos Também E É Tudo Muito Intrínseco Então Não Tem Como A Gestão Arquivística Ser Precedida Nessa Questão Ela Tem Que Estar Muito Junto Então Nós Como Arquivistas Temos Mais Um Trabalho Além De Tudo Que A Gente Já Vem Desenvolvendo Com O Que É Não Digital Então O Digital Ele Está Trazendo Ainda Mais Essa Atribuição Para A Gente Eu Não Digo Assim Que Um Dos Meus Professores No Mestrado Ele Sempre Dizia Mas Eu Não Tenho Que Ser Um Especialista Em Tecnologia Da Informação Não Tenho Que Saber Desenvolver Sistema Não Realmente A Não Tem Que Saber Mas A Gente Tem Que Conhecer Onde É Que Está Pisando E Durante Um Mestrado Eu Fiz Uma Disciplina Na Informática Que Chama Gestão De Dados Então Esse Tema Dados E Dados Abertos Ela Já Está Sendo Trabalhada Há Muitos Anos Por Outras Áreas Do Conhecimento E A Gente Como Arquivista Vai Ter Que Entrar Nessa Onda Também A Fonte Uma Das Fontes Na Verdade Desses Dados É O Arquivo E Ainda Mais O Arquivo Corrente Porque Dentro Da Questão Dos Dados Abertos Tem Um Ponto Que É Das Premissas Que Eles Definem A Atualidade Desse Dado Que Está Sendo Disponibilizado Porque Essa Questão Do Dado É Se Ele Foi Disponibilizado Incorretamente Ou Com Uma Defasagem De Tempo Muito Grande O Reuso Que É Feito Dele É Prejudicado Então Se Eu Penso A Atualidade Desse Dado Então Eu Estou Trabalhando Com Arquivo Corrente Mais Um Motivo Para A Gente Estar Antenado Com Essa Questão Dos Dados Abertos E Os Dados Governamentais Então O Panorama Todo Dessa Questão Ela Vem Quer dizer O Panorama É A Do Governo Aberto Então Em 2001 Na verdade Em 2009 Teve Um Eu não sei Se tradução De memorando Em inglês É decreto Mas Mas Teve Um Atto Normativo Do Presidente Barack Obama Trazendo Essa Responsabilização Para os Governos De que Eles Têm Que Ser O Mais Aberto Possível Para o Seu Cidadão Então A Questão Do Governo Aberto Ele Pensa Além Da Transparência E Participação Do Cidadão A Colaboração Desse Cidadão Nas Ações De Governo Então É uma Diferença Assim Bem Sutil Você Pensar A Definição De Participação E Colaboração Mas Quando Você Pensa Colaboração Quer dizer O que? É o Cidadão Dando Retorno Para o Governo Para que Ele Aprimore As Suas Ações Sejam Elas A partir Das Políticas Públicas E Cumprindo Realmente Com A Sua Agenda Definida Para Determinado Termo Dentro Da Sociedade Seja A Saúde Educação Transporte Segurança Então Por Meio Disso Uma Vez Desenvolvido Um Aplicativo Eu Começo A Apontar As Falhas Do Meu Governo Seja Ele Na Esfera Municipal Estadual Ou A Federal Então Eu Apontando Isso Os Meus Governantes Eles Começam A Identificar Não Isso Daqui A Gente Tem Que Aprimorar E É Nesse Sentido Que Vem A Colaboração Do Cidadão Ele Meio Que Co-participa Das Ações Públicas Então Por Isso Que Eu Trouxe Esse Panorama Se Vocês Observarem Esse Layout Que Aqui A A A Ponto Do Ice Bag Então Tem O Cidadão Aqui Na Pontinha Como Se Fosse Uma Coisa Muito Pronta Essa Questão Do Dado Aberto Não A A A Junta Um Monte De Dado Disponibiliza E Pronto Mas Não É Bem Assim Tem Toda Uma Questão Aqui Embaixo Que Ela Não Está Sendo Bem Trabalhada Seja Em Âmbito Principalmente Em Âmbito Governamental Porque Muitas Vezes Ministérios Eles Acabam Não A Equipe De TI Resolve Fazer Isso Assim Claro Que Por Conta De Outros Acordos Já Feitos Como Por Exemplo O Brasil Ele Foi O Co-fundador Da Parceria Para Governo Aberto Em 2011 Então Tem Um Porquê De Chegar No Executor E Sair De Tal maneira Só Quis Representar Isso Que Na Ponta Que A gestão Aqui Viste Que Ela Está Presente E Tem que Estar Bem Atuante Para Poder Trazer Essa A melhoria Para Essa Ação Governamental Também Que É a Questão Dos Dados Abertos Então Já Caminhando Para O Final Eu Quero Deixar Duas Questões Para A gente Refletir Isso Ao Longo Dos Nossos Dias Até No Desenvolvimento Profissional Mesmo O Que É O Documento Arquivístico Principalmente Em Meio Digital E O Que É Um Dado Principalmente No Digital Porque Se a gente Pensar O Não Digital Ele Também É Um Dado Só Que O Destaque Maior Tem Sido Nesse Ambiente Digital Só Antes Do Finalzinho Queria Mostrar Para Vocês Como É A Cara Da Disponibilização Desses Dados Então No site Que Foi O Caso Do Meu Campo De Pesquisa No site Do Ministério Da Justiça Tem Essa Abinha Aqui Que É Dos Dados Eles Mudaram Quando Eu Comecei A Pesquisa Era Dados Abertos Agora Eles Já Mudaram Para Dados Esse Layout Também Era Bem Diferente Quando Eu Fiz A Pesquisa Então Aí A gente Percebe O Dinamismo Que Na Parte De Tecnologia Da Informação Eles Vão Sempre Modificando As Coisas Rapidamente Então Aqui Eles Disponibilizam A Partir De Temáticas Então Vocês Vão Observar Aqui Que Tem O Que O Logo O Ministério Entende Como Sendo Os Principais Temas De Mais Interesse Pela Sociedade Eles Fazem Eles Formam Esses Data Sets Então Aqui Tem Os Consumidores Reclamações Do Consumidor O Diagnóstico Então E aqui Para saber Todos os Conjuntos Que Eles Disponibilizam Vem Aqui Em Conjunto De Dados Então Hoje Quando Eu Fiz Iniciei A Pesquisa Eles Estavam Em 13 Conjuntos Isso Foi Em 2013 Aí Em 14 Eles Aumentaram Para 14 E Hoje Eles Já Estão Com 20 Conjuntos Publicizados Então Dá Para Perceber Que É Uma Iniciativa Que Forte Ela Está Sendo Continuada O Governo Está Apostando Nisso Como Uma Forma De Cumprir Com A Lei 2527 Que É A Lei De Acesso à Informação E Aqui Que É Uma Das Questões Que Na Verdade Daria Uma Outra Pesquisa É A Questão Dos Formatos Que Eles Disponibilizam Esses Conjuntos De Dados Então A Premissa É De Que Seja Sempre O Formato Aberto E Não Proprietário Então Aqui O CSV Ok O ADS Ok SQL Então Já houve Um Aprimoramento Porque Alguns Dos Que Eu Tinha Visto Eles Só Apareciam XLS Que É O Caso Dessa Lista De Estagiário Quando Eu Fiz A Pesquisa A De Terceirizados Também Era XLS E Agora Ela Está Em CSV Que São Formatos Abertos Que É O Mais Adequado Para A Questão De Planilhas E O Reuso Disso Pelo Cidadão É Só Mesmo Para Exemplificar Quais São Os Conjuntos Que Eles Disponibilizam Vou Só Clicar Em Algum Aqui Para Diferente Do Do Que Eu Pesquisei Para Vocês Terem Uma Ideia Então Todos Os As Informações Aí Era É Uma Das Questões Que Eu Coloquei Na Pesquisa Que Eles Falam Em Dados Mas Falam Em Informações Sobre Os Procons Aí É Dado Informação É A Mesma Coisa Então Foi Uma Das Questões Que Ao Longo Da Pesquisa Eu Tentei Responder Então Assim Quem É Da Área De Tecnologia Vai Saber Que Eles Pegam Isso Daqui Alimento Aplicativo Fazem Várias Coisas Que Fogem Do Meu Alcance Mas Era Mesmo Para Exemplificar Para Vocês Onde Encontrar Os Danos E Muitos Dos Ministérios Da Administração Pública Eles Estão Fazendo Essa Publicização E É Isso A Dissertação Ela Está Disponível No Site Da Universidade Da Unirio Não Só A Minha Como A De Todos Os Mestrandos Não É Todos Os Mestrandos Que Apresentam As Suas Dissertações Está Ficando Disponível No Site Da Universidade Da Unirio Tá Então Eu Agradeço A Atenção De Vocês E A A A A A A Bate-Papo Mas Eu Acho Que O Que Eu Gostei Mais Da Pesquisa Além Da Assim O Que Eu Gostei Mais Foi Entender Um Pouquinho Melhor Do Que É Essa Ação De Governo Aberto Porque Eu Achava Também Que Era Uma Inovação Mas Na Verdade Ela É Uma Um Desdobramento De Aberto Que É O Open Movement E Ele Também É Da Década De 1990 89 90 Então Não São Coisas Novas E Para Mim Isso Era Muito Novo Nossa Tudo Digital Trazendo Inovações Mas Na Verdade Não São Coisas Que Já São Discutidas Há Muito Tempo E Só Está Sendo Mais Divulgada Agora Por Conta Das TIC Eu Entendo Assim E Para Minha Maior Dificuldade Durante A A Pesquisa Que foi Até que Eu Falei É É Um Pouco Da Insegurança Realmente Com Relação Ao A Fundamentação Teórica Que Na Nossa Área A Gente Não Tem Isso Pronto E Eu Entrei Numa Área Que Não É A Nossa É Da Computação Então Assim É Um Outro Universo É Uma Coisa Bem Mais Difícil De Entender Às Vezes A Partir Da Leitura Eu Entendi Aqui Não A A Gente Fala A Mesma Coisa Mas Os Conceitos É Que São Diferentes Mas Se Você Faz Um Paralelo Acaba Chegando Num No Ponto Comum Ali Entre As Duas Áreas Então Eu Acho Que A A A A De Exatas Que Complementa A De Humanas E Humanas Vem Complementando A De Exatas Acho Que É O Trabalho Interdisciplinar Assim Que Da minha Insegurança Era Mais Isso Mesmo De Não Ter Um Marcabouço Teórico Que Dissesse Não Realmente Isso É Assim Por Conta Disso Mas O Bacana Foi Estudar Essa Questão Do 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 Aberto Do O Que É Esse Aberto Que Você Adjetivar Um Dado Também Como Aberto É O Que Se For A Questão De Você Dar Acesso O Que Eu Sempre Há uns Questionamentos Mas Uma Das Funções Do Arquivo É A Sua Difusão Então Ele Trabalha Com Isso Também Então É Isso Obrigada Muito Obrigada Muito Obrigada Essa Certa A Carolina Ela Bota A gente Cabeça Para Baixo Pelo Seguinte Como Eu Estudei Muito Essa Coisa Do Conceito O Que É Documento Informação Dado E tem Um Filósofo Uruguaio Mas Ele Erradicado Há Muitos Anos Na Alemanha O Rafael Capurro Que Ele Diz O Seguinte Olha Esse Negócio De Saber A Diferença Entre Dado Informação Documento É Um Conto De Fadas Depois De Mil Autores Tentarem Explicar Isso Ele Vem Com Essa É Um Conto De Fadas Mas A gente Sabe Que Dá Para Fazer Estabelecer Uma Diferença Assim O Que Eu Achei Interessante Carolina É Quando A Principal Questão Para Mim É Dado Aberto Então O que É O Dado Eu Gosto Muito Da Definição Dos Arquivistas No Caso Da Lutiana Durante Que É A Menor Parte Da Informação Então Por Exemplo No Caso Do Documento Como Arquivista A Data É Um Dado Assinatura É Um Dado Aquilo Tudo Junto Forma Informação E Registrado Num Suporte Papel Magnético Óptico Madeira O que for Forma O documento E se ele é Produzido No decorrer Das Atividades Ele é Um Documento Arquivístico Então E ele Se é Aberto Que você Pode Acessar Mas No Contexto Do Dados Abertos A gente Conversou Muito Antes Da Palestra Hoje Eu achei Estranho Porque A impressão Que me dá Que o governo Brasileiro Está confundindo O dado Aberto Com Assim Publicizar Um dado Ou Reutilizar O dado Porque foi o que você Falou Dado Aberto Há quanto tempo Que o governo Dispõe de coisas No governo Eletrônico O governo Eletrônico Começou lá Na década De 80 90 Era isso Era você Disponibilizar Tudo que o governo Não faz Você acessar E etc E tal Agora O conceito Que eu acho Que ele se perdeu Um pouco No caso O governo brasileiro No exemplo Do Ministério De Justiça É o reuso Para que que eu Como cidadã Eu vou entrar Para ver Como é que se dá Essa Como é que é Esse relatório Dos terceirizados Eu vou usar o que Para mim Então Ele está Tornando público Como é que ele faz Para terceirizar Transparência Muito bom Mas o conceito Mesmo De dado Aberto Eu acho Que eles Acabam se perdendo Porque o reuso Aí o que Que é o Reuso Aí vai mais Na área De pesquisa De história Na área médica Por exemplo A Fiocruz Ela desenvolve Toda uma pesquisa Um pesquisador Da Fiocruz Ou uma equipe Sobre o que Que está causando A zika Aí ela faz lá Levanta No estado do Rio Ela tem uma Tabela de dados Com a relação Dos municípios Estudados A outra tabela Com os casos A quantidade De pessoas Que tiveram a zika Aí outra tabela Os sintomas Que as pessoas tiveram Aí você Chega a uma conclusão Que realmente A zika Vem do Aedes aegypti E causa tais Sintomas Faz um relatório Só que ele Disponibiliza Esses dados A relação Das pessoas Enfermas A relação Dos municípios Estudados A relação Dos sintomas Para outro Pesquisador Um outro cientista Fazer uma pesquisa Parecida Isso é o reuso Isso agora Tornar público Isso a gente Sempre fez A gente sempre Só que agora O governo Até está Extrapolando Porque ele está Botando Aberto Até os nossos salários Tudo que é Quando é Todo mundo Hoje em dia Você sabe Tudo que todo servidor Ganha Mas isso é uma coisa Eu acho que Essa diferença Que o governo Está sabendo fazer Ele chama De dado aberto Se o principal A principal Carácter de dado Aberto É o reuso Ele está só Publicizando Como você falou Muito bem Gostei de ter usado Esse termo A partir da pesquisa O que eu cheguei A Não é uma conclusão Mas a reflexão Que eu cheguei É essa O governo Brasileiro Ele entrou Numa iniciativa Internacional Que vem trabalhando Essa questão Mas também Não é uma crítica Só ao governo Brasileiro Não Porque Internacionalmente Também Há trabalhos Questionando Essas ações De governo Aberto Por isso mesmo Vai se perdendo Um pouco Do conceito Do que é Esse aberto Que vai Desse entendimento De que Ah não É só publicar Então quer dizer Que está aberto Não necessariamente Porque por exemplo Tem uma autora Que eu uso aqui Uma italiana Que é de Robio E ela diz Que O aberto Não necessariamente Ele pode ser reutilizado Então Ela é da biblioteconomia Então ela dá um exemplo De um catálogo Que os bibliotecários Têm Que eles dão A publicidade Desses catálogos Na internet Por exemplo Mas eu Como uma usuária Comum Não posso pegar Esse catálogo E rearranjá-lo Então seria Um reuso Disso Então ele não é Um documento Aberto No sentido Do movimento Aberto Que o movimento Aberto A premissa Deles É essa E era sempre Voltado Para a questão De A questão acadêmica O reuso Das pesquisas E tal Então O movimento Aberto É isso É você Publicar Principalmente Internet Mas de uma Mas de uma maneira Que uma outra pessoa Ou um outro pesquisador Faça a reutilização Disso que foi disponibilizado Então não é tudo Então não é tudo Que está online Que você pode Reutilizá-lo Então nesse sentido Até Fica meio estranho Dizer que Um dado Governamental É aberto Lógico Informação Pública Ela tem que ser aberta Não tem Como ser diferente Disso Então Essa foi uma Das questões Também Que durante a pesquisa Eu fiquei Bom Isso aqui Dá para a gente Desdobrar Mas eu não ia ter Tempo para fazer Nem fôlego Mas daria Para desdobrar Isso Então O meu entendimento É que O governo brasileiro Entrou nessa iniciativa Mas não refletiu Sobre isso São muitas outras Coisas Não refletem Mas Nessa questão Eu entendo Eu entendo Que há uma Essa confusão conceitual E outra coisa Que eu acho interessante Principalmente Se você for Para a questão Do reuso É Na publicação Também Essa questão Se coloca Mas o reuso Esse dado É confiável Tem ali Uma relação De municípios Rio de Janeiro Tem quantos casos De zika Araruama Teve tantos E eu quero Reutilizar aquilo Mas é confiável Aí você Assim Ó Só tem um jeito De eu saber Se esse dado É confiável Rastreando Não é isso Você vai rastrear Até chegar na origem Como a Carol falou Aí você chega Num relatório Se é um relatório Produzido Por uma instituição Pública ou privada No decorrer Das suas atividades Ou seja Da sua missão Ele é um documento Arquivístico Então o dado Aí eu também achei interessante Quer dizer Esse dado Que você tem Só dos municípios Com os casos Se ele não tem Relação orgânica Não tem as características Do documento arquivístico Você chamou de dado bruto Não é? E esse dado bruto Para você saber E os documentos Foram produzidos O documento Se ele é arquivístico Ele é produzido Por uma instituição Ele tem que ser Bem gerenciado Aí entra em cheio Na nossa área Que é a gestão De documentos Então Arquivologia Eu fico assim Muito impressionada De ver Quando o documento Digital apareceu Gente Era uma coisa Tão desvinculada Da arquivologia Não é? Eu ouvi isso Em sala de aula O professor falando Ah, a profissão De vocês acabou Vem aí um computador Que armazena tudo E quando ela se fez Mais necessária Porque Você tem que saber Se aquele dado É autêntico Né? Aí eu fiz aqui Uma pesquisa Que diz Que teve tantos casos De zika No Rio de Janeiro Que realmente Ele vem do Aedes aegypti Sim Mas como? Você fez isso? Eu posso confiar Na sua pesquisa? Só rastreando, né? E não tem jeito não O arquivista Ele vai ter que entender Um pouco De informática Sim De tecnologia digital Sim Isso aí Por mais dificuldade Que ele tenha Hoje em dia Não se consegue Com essa profissão Sem essa parceria Com o digital Então, Carol Eu acho Sua pesquisa Super útil Super importante E o governo Tinha que tomar Conhecimento dela É, eu pretendo Divulgar É que eu ainda Tenho que ajustar Algumas coisas Depois dela ter sido Aprovada E a gente reler Ver que alguns elementos Você poderia ter melhorado Então, eu estou trabalhando Nessa melhoria E a minha ideia É sim Encaminhar Para Doutorado É Encaminhar Para o doutorado Mas também Como eu falei No início O que eu acho Bom do mestrado Profissional É que a gente Pode apresentar Além de uma Dissertação Um produto Técnico Científico Que foi o caso Dessa minha pesquisa Então, o meu objetivo É sim Encaminhar Para o Ministério Da Justiça Provavelmente Para uma área Que seja mais envolvida Com essa questão Da transparência E Para eles Verem Sim, poxa O arquivo nacional Está subordinado A vocês Então, assim Vamos juntar ali E ver que Há muita Contribuição Da área De arquivologia Para a de Tecnologia Da informação A computação E tal Na minha banca Participou A doutora Craveiro Que ela é Da computação E Ela trabalha Essa questão Dos dados Governamentais Os dados abertos No Brasil E ela falou Nossa, realmente Eu nunca tinha ouvido Nada disso Que você falou E É recíproco Porque muito Por exemplo Existe uma disciplina Na informática Que é a gestão De dados E quando a gente Começa a ver O arcabouço Deles É parecido Com O da gestão De documentos No caso O arquivístico Então Eu também coloquei Isso Numa sessão Aqui Da pesquisa Que Se desdobrar Ou até Se alguém Se interessar Em questionar O que está Colocado aqui Eu acho Que vale Bem a pena Assim Acho que a gente Começar Começar Essa discussão Mais forte Dentro da Nossa área A gente não vai ser Especialista Eu nem quero Porque é muito difícil A área de computação Acho que assim Você tem que ser Desde a graduação Mesmo Meio sabastinado Nesse entendimento Deles ali Mas A gente não tem Como fugir Não E alguém Quer fazer Alguma pergunta É possível Você chegou A oportunidade É possível Acho que tem que ter Que ele vai Para gravar Tem que falar Quando você fez Sua pesquisa Em relação Ao que a Rosely Falou Da rastreabilidade É possível Como que eu faria Curiosidade Como que eu tenho Aquele dado Nessas planilhas Fica disponível De qual órgão Elas foram É Em geral Nas propriedades Da planilha Não aparece Quer dizer Uma planilha criada É Para você ter uma ideia Essa que eu utilizei Como objeto da pesquisa Quando você vai lá Em propriedades Do arquivo digital Aparecia o nome Do funcionário Mas assim É aquela Aquela propriedade Que Usando o software Do Windows Da vida Ele aparece Automaticamente lá Se você não mudar Essa configuração Vai aparecer Sempre o seu nome Que é aquele Do login Na máquina Então era esse O nome Que aparecia Eu sabia Que era Ministério da Justiça Por conta Do caminho Que eu fiz Para chegar Nesse dataset Tem um instituto Não Essa planilha Que eu peguei Não Para analisar Não Pois é Então Essa é uma questão Tem alguns Outros conjuntos De dados Que o Ministério Disponibiliza Que não é Por meio de planilha Eles desenvolvem Acho que São os bancos De dados Aí precisaria Estudar mais Isso Só que Eles disponibilizam Um banco E o acesso É feito Nesse banco Então não é O arquivo Digital A maneira De se rastrear Pelo que Eu vi Pelo que eu li E tal É a partir De processamento Tecnológico Mesmo É algum Recurso De tecnologia Que você consegue Fazer Essa rastreabilidade Do objeto Digital É porque Por exemplo Existem Planilhas Que compilam Dados Produzidos Por diversos Ministérios Ou uma coisa Específica Da justiça Ou uma coisa Específica Da saúde Por exemplo Eu vi ali Dados sobre Feminicídio Tem vários Órgãos Que podem Trabalhar com isso Aqui no caso Do Ministério Da Justiça Mas pode lidar Com o Ministério Da Saúde Por exemplo Enfim Tem milhões De questões Envolvidas Nesses assuntos Nessa esfera Temática Como que ele Como que faria Essa Cada Ministério Está publicando O que lhe diz respeito Então Por exemplo Como você falou Interessa A duas Esferas Tanto da justiça Quanto saúde Então Você Como usuário Poderia Criar Um aplicativo Fazendo O cruzamento Desses dados Então você Teria um Dataset Aqui do MJ Um Dataset Do Ministério Da Saúde Que é o MS Trazendo Essa questão E você Faria Esse cruzamento Então É o reuso Que o cidadão Faz De um Conjunto De dados Publicado Pela área De governo Então Mas Cada um Fica No seu Quadrado Cada Ministério Fica Desenvolvendo O seu Era isso Que eu queria dizer Tem alguns Que eles Publicam Como banco De dados Referente A determinado Tema E não A planilha Como foi No caso Que eu escolhi Eu escolhi Esse propositalmente Por ser Ah Formato Proprietário Já está Em desacordo Com O que é A proposta Do governo Do dado Aberto E a outra Questão É que Para mim Ele Assemelhava A um documento Arquivístico Então Foi essa Opção Que eu fiz De escolha Então Vocês veem Que quando Eu entro Aqui Ele direciona Para um Outro Banco Então Aí Sabe Já vai Para umas Coisas Que demandam Mais Nesse modelo Que o MJ Está Distribuindo Está Publicando Está sim Havendo Esse prejuízo Eu não sei De outros Órgãos Outros Ministérios Se isso está Melhor Mas no caso Do MJ Não Há essa Essa falha Então Parte-se Do entendimento Que Eu peguei Do site Aí Eu sei Que eu tenho Uma URL Lá Eu consigo Rastrear Dessa maneira Mas Há um outro Recurso Por meio De processamento Desses dados E aí Entra a parte De tecnologia Mesmo Que consegue Manter Esse vínculo Não sei se Esse vínculo Seria uma boa Palavra Para a gente Usar Mas É É É isso Eu lembrei Do vínculo Arquivístico Fui sério Não sei se Eu te respondi Mas é isso Dá para fazer Acabamos É Está disponível Online O meu e-mail Está aí Também Acho que assim A gente pode Ir conversando Eu gostei muito Desse tema Que eu trabalhei Só está me faltando Tempo De trabalhar mais Ele Mas que Talvez eu dê Continuidade No doutorado Isso é Quase certo Então Eu agradeço A você Carolina Vindo aqui Conversar com a gente Parabéns Eu posso só fazer Um agradecimento público É que Como eu falei Esse tema Ele é novo Na nossa área Assim Na arquivo A gente Não são muitas As pessoas Que estão trabalhando Então Eu contei muito Com a ajuda Assim Teórica E até Prática 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 Eu digo De experiência Profissional Da Roseli Rondinelli Ela me ajudou Bastante E a Cláudia Lacombe Do arquivo Nacional Também me ajudou Bastante Acho que são As pessoas Que fizeram Um diferencial Muitas outras Pessoas Mas eu quis Nominalmente Trazer Essas duas Pessoas Obrigada Então é isso Gente Obrigada Por terem vindo E aguardo As próximas atrações Não é Thaís Pode fechar Menina